Apoio Filho, não esquece de levar o casaco, hein? Tá bom, mãe. Te amo. Apevida é medicina e odontologia inteligente pra todo o Brasil. Com inovação, tecnologia e acolhimento pra entregar a saúde que você merece. Apevida, saúde pra valer. Ei você, leitor, leitora do portal, eu sou Humberto Amorim e estou de volta mais uma vez nesta quarta-feira e, como eu costumo dizer, com o meu entusiasmo muito bem ativado. Principalmente hoje porque está aqui, nos dando o privilégio da presença, uma das pessoas que eu considero estar entre todos os profissionais renomados, profissionais de conhecimento público e notório através das suas capacidades, através da sua expertise e, logicamente, uma reputação médica profissional que ele construiu ao longo de muitos anos. Eu estou falando de um dos grandes protagonistas da medicina no estado do Amazonas, o doutor Aristóteles Alekar. Cardiologista, uma pessoa que tem escrito uma história com um comportamento sempre voltado a salvar vidas, a ensinar, dizer para as pessoas, apontar o norte para as pessoas de como elas podem viver melhor e com mais qualidade de vida. Esse tem sido um trabalho intenso que eu acompanho há muitos anos e sou uma testemunha viva de tudo que ele tem desenvolvido aqui, principalmente, principalmente. Isso aqui é uma coisa que eu preciso dizer no início dessa entrevista para todos vocês, leitores e leitoras do Portal da Holanda, que porventura não conhecem ainda toda a capacidade profissional do doutor Aristóteles Alekar. Ele é uma das pessoas diretamente responsáveis pela diminuição do consumo de cigarros no estado do Amazonas, ele mantém uma tocha acesa permanentemente contra o tabagismo. Ele é uma pessoa que formou grupos de combate ao tabagismo, ele não mede nem empenho nem desempenho para dizer para as pessoas os males que o tabaco faz no corpo humano. Eu tenho acompanhado isso e hoje ele vem aqui falar um pouco também desses resultados. se você quer viver mais, eu quero compartilhar então uma lição que ele me deu há muitos anos, porque tenho o privilégio de ser um paciente dele. Ele disse que se você mantém o seu coração saudável, se você tem um bom coração, você pode, pode contar com a longevidade. Lógico, a gente tem que administrar outras coisas, mas o item número um é ter um bom e saudável coração. Eu vou conversar com ele, doutor Istotlis, eu sei que eu me alonguei um pouco, mas eu precisava fazer isso porque eu falei com o meu coração e quando o senhor está comigo, o meu coração se ativa para eu falar com toda sinceridade a seu respeito, externando logicamente também a minha gratidão. Seja bem-vindo, doutor. Muito obrigado, Humberto, e ao longo de quase três décadas de amizade pessoal e amizade profissional, você tem me ajudado bastante na divulgação de mensagens positivas, no que tange a prevenção de doenças cardiovasculares e principalmente na luta contra o tabagismo. Não é contra o fumante, é contra o tabaco. Doutor Istotlis, todas as vezes que nós nos encontramos no vídeo, e lá se vão muitos anos, como o senhor acaba de dizer, o senhor sempre externa com uma certa tristeza o fato de que as doenças cardiovasculares são responsáveis. O senhor chegou a mencionar que uma das principais, número um, responsáveis pelos óbitos, pelas mortes no Brasil e em todo o mundo. Esse quadro, de alguma forma, levando em consideração, principalmente, e é um fato mundial, de que o consumo do cigarro diminuiu. Eu estou lhe dizendo isso porque, no meu dever de casa, os números que eu vi apontam sempre de uma diminuição do consumo do cigarro. Essas mortes, essas doenças cardiovasculares, elas também diminuíram? Sim, Humberto. Nós temos que observar o que se chama, na medicina, um termo que chama-se transição epidemiológica. O que é isso? Se nós formos ao início do século passado, século XX, as doenças que matavam mais eram doenças infecciosas. Porque nós não tínhamos penicilina, não tinha tratamento para tuberculose, não tinha antibiótico. Consequentemente, as doenças infecciosas matavam mais. E, a partir da década de 30, 40, do século passado, 1930, 1940, ao surgirem essas novas substâncias, as doenças infecciosas foram controladas. E, principalmente, com o descobrimento de vacinas. Que nós conseguimos zerar inúmeras doenças no mundo todo, através das vacinas. As doenças infecciosas, pois bem, a população, e a doença infecciosa, ela mata numa idade muito precoce. Ela não deixa a pessoa envelhecer. Então, como você controlou a doença infecciosa, as pessoas começaram a viver mais. Vivendo mais, elas começaram a ter o que se chama de doença crônica degenerativa, não transmissível. Hipertensão, diabetes, o câncer. Essas são as doenças. E, a doença cardiovascular está nesse grupo. Então, o que nós observamos, é que, por exemplo, aqui em Manaus, embora nós estejamos numa área equatorial, quente, uma área tropical, vamos dizer assim, que fica entre os dois trópicos, onde prevalece doenças ainda como malária, liximânia, várias doenças infecciosas, mas é o coração que mata mais. Mesmo a nossa região. Esse índice continua elevado, doutor? Continua elevado e outra coisa. Agora, não é mais a doença infecciosa que briga com a doença cardiovascular, é o câncer. Então, o câncer e doença cardiovascular são as doenças que estão matando mais agora. O câncer no homem seria o quê? O câncer de próstata? É, nós vamos falar depois sobre a incidência de determinados tipos de câncer. Mas nós temos aqui, pelo sol, nós temos muito câncer de pele, né? Mas o câncer de pele não mata. Se você for a tempo, tira aquilo, tudo é tratável e prevenível, é curável, etc. Nada tranquilo. Mas o câncer, por exemplo, relacionado ao consumo do tabaco, como você falou, o câncer de pulmão. O câncer de pulmão, 90% dos cânceres de pulmão estão diretamente relacionados ao uso do cigarro. Então, se nós não tivéssemos, se não existisse cigarro na face da terra, nós teríamos menos 90% de câncer de pulmão no mundo. Então, existem fatores de risco, sedentarismo, oferta excessiva de calorias e a pessoa passa a desenvolver excesso de peso, obesidade mórbida, diabetes não controlada, hipertensão não controlada, pelo consumo excessivo de sal, falta de atividade física, que foi agravado agora na pandemia, as pessoas ficaram muito tempo em casa, consequentemente as doenças cardiovasculares aumentaram um pouco também, mesmo porque as pessoas, com medo da infecção, não foram ao hospital tratar ou fazer exames relativo à sua doença cardiovascular. Quer dizer, com medo de se contaminar pela Covid. Com medo de se contaminar pela Covid. Então, os consultórios hoje estão explodindo, porque principalmente idosos, idosos de 70 anos para cima, que estão voltando para fazer seus exames que em dois anos eles não fizeram com medo da pandemia. Doutor Histópolis, existe, todos os profissionais da saúde que vêm aqui não deixam de mencionar que é importante a prevenção e o diagnóstico precoce. Existe, no caso das doenças cardiovasculares, a prevenção e o diagnóstico precoce? Sim, claro. E existe algum tipo de regularidade recomendada pelo cardiologista que os homens, as mulheres devem obedecer, tipo como, por exemplo, o toque retal, que tem que ser feito uma vez por ano. E existe essa regularidade sugerida pelo profissional da medicina para as pessoas examinarem como está o seu coração? Com certeza. E essa, vamos dizer assim, essa prevenção, ela é mais precoce em pessoas que têm pais com doenças cardiovasculares, porque filhos de pais hipertensos têm uma grande possibilidade de desenvolver hipertensão. Então, a prevenção vai começar cedo, 14, 15 anos, já tem que ver isso aí. Então, é sempre recomendável o filho saber a história familiar, a história familiar da saúde, a saúde da família. Porque várias doenças são assim, existe uma tendência, não é hereditária, mas uma tendência familiar que a pessoa desenvolva a doença. Agora, existe algum tipo de manifestação cardiovascular que seja hereditária, assim, que possa ser definida como hereditária? Não. Não existe isso? Não existe, não. Tem pais hipertensos que não têm filhos hipertensos, mas a tendência é muito grande desenvolver. E a hipertensão vascular, ela é adquirida, não é, doutor? Não, ela pode ser secundária, quando ela tem uma causa, por exemplo, um tumor de glândula suprarenal que fica no rim, que aumenta muito a pressão. A pessoa tem um hipertiroidismo, é uma doença secundária. Mas 90% das hipertensões são primárias. O próprio organismo desenvolve o quadro de hipertensão, sem causa nenhuma aparente. Então, ele tem que tratar, ele tem que prevenir, tem que procurar, tem que rastrear precocemente para ver se é hipertensa e tratar. Porque um organismo que trabalha com a pressão muito elevada durante muito tempo, ele vai ter lesões nos vasos, o coração vai aumentar, porque o coração vai bombear contra uma pressão elevada e vai... Com mais esforço, doutor. Com mais esforço. Bombeia com mais esforço. E isso tem consequências danosas para a saúde. Doutor Stotteres, então, a hipertensão é um mal que se instala nas pessoas sem sintomas? É totalmente assintomático? Totalmente assintomático. As pessoas não sentem absolutamente nada? Daí a necessidade da visita ao corpo de cardiologia? Muitas das vezes o primeiro sintoma da hipertensão é um infarto ou um derrame. Assim, de saída, doutor? A pessoa com 40 anos nunca mediu sua pressão, não sinto nada, absolutamente nada e tal, tem um aborrecimento, vai fazer um esforço, a pressão dispara e rompe um vaso ou entope um vaso no coração e ele infarta. Então, a hipertensão é uma doença chamada assassina silenciosa. Até por isso que é bom sempre estar medindo sua pressão. Não é medir do ponto de vista, assim, neuroticamente, três, quatro vezes por dia. Não, 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 não. Deixe sua medidor em casa e para ter uma noção do que está se passando no seu organismo. Quer dizer que aquela história que a gente ouvia há alguns anos sobre a hipertensão arterial, a pressão alta, que o povo chama, é um mal só para idosos, isso não procede de jeito nenhum. A pressão alta pode aparecer em qualquer idade. Qualquer idade. Nós fizemos um trabalho há uns 25 anos, mais ou menos, aqui na universidade, no campus universitário, crianças de 8 a 11 anos na rede pública. Encontramos 6% da população de 530 crianças hipertensas. Crianças hipertensas? Crianças hipertensas, de 8 a 11 anos. Geralmente crianças com sobrepeso, crianças com alimentação muito salgada e crianças filhas de pais hipertensos. Doutor Aristóteles, o doutor Victor Dimes esteve aqui e ele disse o seguinte, que Manaus é uma das primeiras cidades no Brasil com pessoas obesas. Quer dizer, é o grande número de pessoas com sobrepeso na cidade de Manaus. O sobrepeso afeta o trabalho, afeta o coração das pessoas? Quer dizer, por que eu engordei demais o meu coração, doutor? Ele precisa bombear mais, trabalhar mais. É assim que a gente deveria encarar a coisa? Por exemplo, se você está com 20 quilos acima do seu peso, você deveria pesar 70 e estar com 90 quilos, é como se você estivesse carregando um saco de cimento. Você vai passear com um saco de cimento na sua cabeça. Um saco de cimento de 20, 25 quilos. Então é uma sobrecarga para a articulação, para o coração. Quer dizer, o obeso passa a carregar esse peso? É, porque ele, assim, o obeso, superobeso, ele torna-se sedentário porque ele não faz nenhuma atividade devido ao excesso de peso. Aí vai acumulando, sedentarismo, porque são os fatores de risco, alguns nós não podemos modificar. Por exemplo, a idade acima de 40 anos é um fator de risco. Sexo masculino, a raça negra, os afro-americanos têm uma tendência muito grande a ter doença cardiovascular, principalmente hipertensão e a história familiar. Esses quatro itens você não muda. Agora, o que você pode mudar? Tem pressão alta? Trata. Tem diabetes? Trata. Tem sobrepeso? Reduz o peso. Essas doenças não têm cura, mas têm tratamento. Tem tratamento, tem tratamento. Eu tenho que desligar esse selo, mano. É a questão do hipertenso, que ele se questiona, eu vou tomar remédio a vida toda? Sim, a pressão vai ser controlada. E quando ele toma o remédio que a pressão baixa, ele tende a baixar, a abandonar o tratamento. E não é o correto. A pressão baixou porque ele estava tomando o remédio. E tem que continuar tomando. Dr. Estóteles, o senhor recomenda, então, o quê? Um homem, a partir de 40 anos de idade, menos visitar o cardiologista uma vez por ano, é isso? Em 5 anos você já faz seu check-up. Se você não tiver história na família, e tiver história na família, 15 anos de idade já começa a viver. Vá ao cardiologista. É o clínico, não precisa ser o cardiologista. Vai no posto. Porque nós falamos de uma população muito grande, que muitas pessoas não têm recursos, tampouco convênio. Então, ele tem que acreditar no serviço público. Então, você vai no serviço de saúde, no posto de saúde, no SPA, e mede. O clínico vai pedir seus exames, medir sua pressão. E se tiver alguma alteração, ele vai tratar. Se não conseguir, encaminhar o especialista. No início da entrevista, eu mencionei, na minha abertura, o tabagismo. E o senhor tem sido um guerreiro, o senhor tem travado uma batalha contra o tabagismo e não contra o fumante. Me diga uma coisa, antes se fumava dentro de avião, dentro de restaurante, se fumava em todo campo. Mudou, muita coisa mudou. Mas hoje, eu não sei se essa leitura o senhor concorda comigo, hoje o que eu tenho visto? Eu tenho visto menos adultos, pessoas de uma certa idade, fumando e muito mais jovens fumando. Inclusive, agora um novo tipo de... Não é um cigarro? Eu não sei o nome, é um aparelho que eles usam. É o cigarro eletrônico. Cigarro eletrônico. Me diga uma coisa, os jovens estão fumando mais do que os adultos? É isso, procede? Os jovens do sexo feminino, principalmente, as meninas. As meninas estão fumando? Mais do que os meninos, do que os rapazes. Isso é a estratégia da indústria do tabaco. A indústria do tabaco, ela está sendo cercada por todos os lados. Então, hoje você não vê... Eles perderam muitos clientes, não é, doutor? Não. Não perderam? Continua lucrando muito. É mesmo. Continua lucrando muito porque eles foram proibidos de divulgar na mídia. Você não vê mais propaganda. Não vê. Patrocínio de eventos. Fórmula 1 você não vê mais. Marca de cigarro no macacão, no carro. Em nível mundial isso. O cowboy do Marlboro também já foi embora. Avião não se fuma. Ambientes, repartições públicas não se fuma. Ou praticamente só pode se fumar na rua. Então, eles procuram a venda por maneiras... Utilizam subterfúgios. Por exemplo, eles... O adulto... A sequência é a seguinte. O fumante adulto, você observou que muita gente adulta não fuma. Uma parte... Eu vejo poucos idosos fumando também. Uma parte dos adultos abandonaram o cigarro. A outra parte morreu. Essa que é a realidade. Então, houve esse baque inicial na indústria. E a indústria correu atrás dos jovens. Então, você vê muito cigarro eletrônico. Você vê muito narguilê. 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 É isso mesmo. Eu tenho visto jovens fumando. Narguilê é... No extremo oriente, lá nos países árabes. Eles usam aquilo há muitos anos. Mas trouxeram, conseguiram trazer para cá. Então, eles fazem uso coletivo de narguilê. A pessoa utiliza a minha piteira e circula em roda. Eles usam tabaco ali? Porque parece que é um líquido, não é? É. Na água, tem uma pedra que queima. Uma pedra. Uma pedra. Uma pedra. E vai queimando aquela brasa. E quando ele puxa, a água circula. E ele puxa a fumaça. É tipo uma fervura. Sim. E a pedra fica em brasa. Uma hora de narguilê equivale a aproximadamente 100 cigarros. Uma hora de narguilê. Uma hora de narguilê. Como ele divide com outras pessoas, então dilui. Mas a carga de tabaco, de nicotina, é muito alta. O narguilê. É muito alta. E os jovens estão mergulhando nisso. É, mergulhando, mergulhando no cigarro eletrônico, que é proibido aqui no Brasil. Sim, sim. Mas infelizmente nós temos um lobby político muito grande. Tem políticos, deputados, senadores principalmente, que são eleitos com patrocínio da indústria do tabaco. Então, é o direito deles defender a indústria do tabaco. Eu me lembro uma vez, num programa Encontro com o Povo, lá na TV Amazonas, só conversando com o senhor, e o senhor mencionou uma coisa inesquecível, que o cigarro mentolado, eu acho que ainda existe cigarro mentolado, doutor? Existe. Ainda existe, né? O senhor mencionou naquela época que o cigarro mentolado era justamente uma dessas armadilhas, por causa do gosto do cigarro, para que as pessoas continuassem fumando mais. Como é que eles captam crianças? Eles colocam cigarrilha com sabor de morango, menta, chocolate. É porta de entrada. Cigarro eletrônico. Então, o cigarro eletrônico hoje, ele tem diversos modelos, cores, maravilhosos. Parece uma joia aquilo. Então, atraia. São armadilhas mesmo, né? São armadilhas. E aí, a indústria do tabaco vende com o seguinte argumento. Olha, o tabaco comum, o cigarro comum, quando queima o tabaco, a folha, libera alcatrão, libera substâncias cancerígenas. E o cigarro eletrônico só libera nicotina. Então, não tem problema. Isso aqui é para você ajudar a parar de fumar. Na realidade, não. Aquilo ali é uma entrada. Ele se vicia em nicotina e ele vai para o outro cigarro depois. E não escapa disso, né? Não escapa. Então, e às vezes, o cigarro comum é porta de entrada para drogas mais pesadas. Doutor Stottes, agora, o consumo de tabaco está também diretamente ligado ao câncer de pulmão, né? O senhor acabou de dizer, vale a pena repetir. 90% das pessoas que contraem, desenvolvem o câncer de pulmão, tem alguma coisa a ver com o cigarro? São fumantes. Então, nós temos 4.500 substâncias químicas diferentes. Por exemplo, se você acelera seu carro, sai um gás na descarga, que é o monóxido de carbono. O monóxido de carbono está dentro do cigarro. E qual é a vantagem do monóxido de carbono? Não diria nem vantagem, diria o perigo. Ele se gruda muito mais na hemácia, que leva o nosso oxigênio, do que o oxigênio. Então, a hemácia, a nossa célula sanguínea está passando, prefere monóxido de carbono do que o oxigênio. Então, você vai praticamente envenenar o organismo todinho, fumando qualquer tipo de cigarro, charuto, cachimbo. Tudo isso são formas utilizadas para enganar as pessoas. Nós temos uma pessoa que entrou em contato, o doutor Stotters, e ela me pediu que eu fizesse uma pergunta para o senhor, referente justamente a essa questão aqui. Humberto, por favor, pergunta ao doutor Stotters sobre problemas vasculares. Muitas mulheres estão reclamando de cansaço nas pernas, aparecimento de varizes e formigamentos, sendo que a maioria não tinha nada disso antes de ter contraído a Covid-19. Porque são mulheres que contraíram a Covid e agora estão sentindo esses efeitos colaterais. Isso. A Covid ainda tem muito a nos ensinar. A doença que veio para mexer totalmente o tabuleiro da área de saúde. Porque o que se pensava, aqui é um país quente, o vírus não gosta de calor, muito pelo contrário. Ele invadiu o mundo todo e o pós-Covid ainda está sendo estudado. Essa queixa que ela falou é muito comum. Tem pessoas que nunca tiveram diabetes, saíram diabéticas da Covid, dormência, que nós chamamos de parestesia, o cansaço pelo comprometimento pulmonar, dores nos nervos, na mão, nos pés. É como se o nervo tivesse sido afetado pelo vírus. Eu tenho um amigo que perdeu há mais de um ano totalmente o paladar. Ele não sente o gosto de nada. Isso é lesão nervosa. Lesão do nervo olfativo. E a gente não sabe também, doutor, se ele vai voltar a ter o paladar. É, provavelmente volte. Provavelmente volte. Mas é como eu te disse, a Covid está ainda assim em estudo, é imprevisível. Agora essa nova variante, menos agressiva, porém com alto poder de contágio. Já não estamos vendo aquelas cenas de terror que foram enterros coletivos, carros frigoríficos atrás do pronto-socorro para receber os corpos. Aquilo são cenas terríveis que nós... Inclusive, Humberto, além desses sintomas físicos, nós temos os sintomas psicológicos. Psicológicos, sim. Pessoas que perderam membros, 4, 5 membros da família. Sim. Colegas médicos que foram embora, atendendo as pessoas, se infectaram e morreram. Então, ainda não tem... Nós estamos ainda na fase da negação. Parece que não aconteceu nada. Os casos de Covid em Manaus, nos últimos 3 dias, têm aumentado sensivelmente. E eu tenho notado nas ruas, nos empórios, nos bares, botecos e todo canto que eu vou, pessoas com a guarda lá embaixo, não estão usando o álcool, não estão usando a máscara. O que o senhor diz para essas pessoas, doutor, como médico? O primeiro lugar é a vacina, tem que se vacinar. Mais de 100 mil pessoas em Manaus não se vacinaram, nem uma vez. Eu não entendo isso aí. 300 mil não voltaram para a segunda dose, doutor. É um perigo. Então, essas pessoas vão se contaminar de uma forma mais... Nós temos visto em diversas reportagens, pessoas que... O vírus continua letal, não é, Noutor? Continua. Principalmente para quem não se vacinou. Para quem não se vacinou, é perigosíssimo. E serve de contaminação também. Então, a politização desse aspecto dificultou muito. E não deveria ter sido assim. Nós deveríamos ter um pensamento único. E resultado? Nós vemos pessoas se expondo, aglomeradas, sem máscara. Nesses bares ficam bebendo a noite toda. Baixa resistência com álcool, né? Uma alimentação deficiente. E aglomerando. Isso não pode. Doutor Estóteles, eu vou encerrar essa entrevista, mas eu queria que o senhor me permitisse eu abordar um tema totalmente pessoal. Dizem que eu sempre ouvi dizer que pessoal não é a pergunta, pessoal é a resposta. Mas eu vi uma manifestação sua nas mídias sociais, na internet, o senhor falando sobre uma experiência pessoal sua e que envolve a colonoscopia. Eu gostaria que o senhor, aqui, se manifestasse a respeito daquela sua publicação pelo seguinte. Eu nunca fiz uma colonoscopia. Eu confesso ao senhor que eu nunca fiz. Ontem, eu falei com vários amigos meus numa reunião musical e nenhum, nenhum fez a colonoscopia. Nós temos agora dois amigos que estão atravessando momentos difíceis com câncer do colo do reto. O senhor poderia nos dizer, primeiro, por que o senhor fez aquela gravação? E aquele recado que o senhor mandou, utilizando, logicamente, uma experiência muito particular, muito pessoal sua. Qual foi a sua intenção? O que o senhor quer atingir com aquela mensagem? Em primeiro lugar, dois pontos importantes. Não se tratou de autopromoção em absoluto. E segundo ponto, não é para aterrorizar ninguém. Que fique muito claro isso aí. Por que, Humberto? Eu, a colonoscopia hoje, antes de 2009, a colonoscopia era considerada, não, depois de 50 anos, 60 anos. O que é a colonoscopia? A colonoscopia. A colonoscopia. Nós temos o intestino grosso. O intestino grosso, ele tem a forma de um U invertido. Ok. Na apêndice, o apêndice, aquela cirurgia do apêndice, é do lado direito, aqui embaixo. Aqui, né? Nessa folha. Então, ela sobe, vem aqui e desce e termina no reto, no ânus. Ok. Reto e ânus. O que consiste o exame? O paciente pega uma anestesia, uma sedação, ele introduz um fibroscópio pelo ânus. É uma pinça? Tipo uma pinça? Não, é uma câmerazinha. Uma câmera? Uma câmera? É. Ele é um tubo flexível. Sim. Antes, tem um preparo, que ele toma um laxante, limpa todo o intestino, que é para não ter fezes, restos alimentares, etc. Ele introduz o tubo, entrando pelo ânus, vai, sobe, o colo que desce, vai no descendente e vai até o outro aqui. Vai para o intestino grosso? É todo o intestino grosso. Todo o intestino grosso. Essa forma em U, ele examina tudinho aqui dentro. Tudo, tudo. E por que o exame? O que o exame busca aí, doutor? Só para você ter uma ideia, quando eu estudava, o professor, isso na década de 70, final de 70, 78, o professor dizia assim, o diagnóstico do câncer de intestino grosso está na ponta do dedo. Então, ele examinava, introduzia isso aqui, introduzia isso aqui no ânus do paciente. E nessa região, ele encontrava o tumor. Só que, os tumores migraram para outros locais que o dedo não atinge. O tumor, no caso, que ele vai sentir, são o que? Pólipos? O que é? Eu vou te explicar. O tumor já é a parte final. O tumor é um crescimento anormal. Só que, essas tumorações foram se afastando do reto e do ânus. Foram subindo? Subindo. Então, não dá para diagnosticar com o dedo, com o toque. Sim. O toque ficou hoje para a próstata. Sim, sim. O urologista toca e ele sente a próstata. Claro. Pois bem. E a Sociedade Americana de Cancerologia definiu, em 2009, veja bem, em 2009, nós estamos em 22, que os pacientes afro-americanos, descendentes da raça negra, teriam que fazer com 45 anos, porque a tendência de malignizar os pólipos, que eu vou explicar o que é, era muito grande. Mas, em 2018, nove anos após, e quatro anos do ano que nós estamos, a Sociedade Americana de Câncer disse, não, é 45 anos para todo mundo. A partir de 45, tem que fazer a colonoscopia, ou seja, você pega uma sedação, o médico vai introduzir uma câmera fotográfica ali dentro e vai examinar o seu intestino todinho. Bem. Ele examina e grava, logicamente, né? É, filmado. Filmado. Filmado isso. É, filmado. Então, o que que leva a pessoa a não fazer a colonoscopia? Primeiro, é um exame, assim, íntimo, né? Muito. É a posição da pessoa, etc. Sim. E, segundo, preparo. O dia anterior, você tem que tomar laxante, que é para limpar o intestino. Sim. Limpar, limpar, deixar... A última evacuação é água, só água. Ok. E não é dolorido, né? Não é dolorido. Nada, zero? Absolutamente. Você acorda bem. Certo. Acorda bem. Bem, no meu caso, conversando com uma médica, oncologista, amiga, doutora Aline Hada, que eu até sugeriria que você a convidasse... Ela será a convidada. Por certo. Por certo. Então, conversando com ela, disse, doutor, você nunca fez coluna? Disse, não. Não deixe passar de dezembro. Olha isso, doutor. Então, são esses anjos da guarda que caem na vida da gente. Sim. Não deixe passar de dezembro. Eu acho que o senhor, nesse momento, está sendo um anjo da guarda para muita gente que está nos vendo. O objetivo é esse. Com essa recomendação. O objetivo não é a autopromoção, mesmo porque muita gente que faz fica calada e não diz que fez. Não fala para ninguém, né? Não fala para ninguém. Então, não é dolorido. É um procedimento simples. O incômodo é o preparo só. Você fica com diarreia e pronto. Depois disso. Pronto. Bem, o médico detectou dois pólipos. O que é pólipo? É uma lesão. É um médico detector no senhor. Em mim. No senhor. Dois pólipos. Nesse exame, dois pólipos. Dois pólipos. Então, quando ele introduz, ele tira com a pinça o pólipo e manda para o exame. Ah, ele retira o pólipo. Ele retira. Tira um. Ele retirou dois. Tirou dois. Tirou dois. E mandou. Foi bem. E eu conversando com a doutora Aline, ela disse, Aline, e se esse pólipo for maligno? O senhor vai ter que tirar a parte do intestino que estava o pólipo. Onde eles estavam localizados, o senhor teria que retirar? Teria que retirar. Eu já fiquei preocupado. Sim, sim. Lógico. Lógico. Já fiquei preocupado. Então, a postagem que eu coloquei foi o meu presente de Natal. Porque no dia 25 eu acessei o site do hospital e estava lá o laudo benigno. Os pólipos eram benignos. Louva a Deus. É. Então, você vê, por exemplo, o caso do jogador Roberto Dinamite. Pois é. Que acabou de ser anunciado. É. O Roberto é um fato público, fato notório. Foi divulgado na imprensa. Ele teve uma obstrução intestinal e descobriram um câncer de intestino. Puxa vida. O Pelé. O câncer de intestino. E aposto que eles não fizeram. Não. Não deve ter feito. A colonoscopia. Não, não deve ter feito. Não deve ter feito. Porque com a colono você detecta. Sim. Né? Então. E corta o mal pela raiz. Corta o mal pela raiz. Então, por exemplo, se eu não tivesse feito esse exame, eu teria esses dois pólipos benignos. Caladinhos ali, em silêncio, crescendo. 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 E o que é? Eles se tornam malignos depois? Eles se tornam malignos. O pólipo é o pólipo adenomatoso pouco diferenciado. Aí depois ele se torna muito diferenciado. Aí ele vai se malignizando. Aí dali ele invade a parede do intestino. Quer dizer, o segredo é localizar e retirar. Retirar. Então nós temos a menção que o câncer de intestino, ele é diagnosticável. Ele é, primeiro, ele é previsível. Ele é, você pode, prevenível. Prevenível. E é tratável. Pronto. E muitos homens, eu me incluo nessa lista. Desde já? Pois é. Nunca fizeram esse exame, né doutor? É simples, é simples. E o senhor recomenda os homens? Não, não é minha especialidade. Mas o senhor recomenda. Não, aqui é uma experiência pessoal que você está compartilhando. Então eu, por exemplo, uma oncologista, a doutora Aline pode vir aqui explicar para você. Ela virá, ela virá. Eu digo assim, foi uma experiência pessoal que eu quis compartilhar com as pessoas, porque eu faço, atendo muito paciente de risco cirúrgico que vai fazer o eletrocardiograma pré-procedimento. Antes da pessoa fazer a anestesia, eles pedem uma avaliação do cardiologista. Então eu faço diariamente isso. E eu nunca fiz a minha colonoscopia. Foi quando eu, com aquela alerta da doutora Aline, eu digo, não, eu tenho que fazer a minha. E aproveitei. Que bom. Então se você observar, eu trouxe esse dado aqui importante, o câncer no Brasil em 2020, o ano retrasado. Primeiro lugar, homem, próstata. Segundo lugar, colon e reto. E terceiro lugar, pulmão. Puxa vida. Essa migração do pulmão para terceiro lugar, você tem responsabilidade nisso também. Porque você sempre divulgou os malefícios do tabaco. Então pessoas que não fumaram, que pararam de fumar e que não entraram no hábito de cigarro, jogou o câncer de pulmão para terceiro lugar. Puxa, que bom. E na mulher, primeiro mama. Segundo, colon e reto. E o terceiro, colo de útero. Infelizmente, aqui no Amazonas, o primeiro ainda é colo de útero. Colo de útero. Nós temos essa mancha aqui na nossa história. Então, a migração do câncer de pulmão para o terceiro lugar já é um benefício. E se nós conseguíssemos tirar o colon reto do segundo e jogar lá para quinto, sexto... E é possível fazer isso? É possível. É possível, velho. Eu vou falar uma coisa só para o senhor. Vou falar uma coisa só para o senhor. Eu vou fazer uma colonoscopia. Eu aprendi desde garoto, na nossa geração, que você não mente para o advogado, para o médico e o padre. E o padre. E eu estou lhe dizendo, está vendo? E o padre. Não era assim? Não minta para o advogado, para o médico nem para o padre. E eu estou dizendo para o senhor que eu vou fazer o meu exame de colonoscopia graças à sua inspiração, graças ao que o senhor colocou para a gente. Muito obrigado. Para as pessoas que estejam assistindo, não temam, não tenham medo. É um procedimento que você vai na frente. Pronto. Tira o pó e ele acabou-se. Doutor Estóteles Alencar, muito obrigado pelo privilégio que o senhor nos deu, travando essa conversa aqui na hora do OH comigo. Muito obrigado. Obrigado, Alberto. E um feliz ano novo. Feliz ano novo. Tudo de bom. Longe de todos os mares. Perfeito. Gente, por hoje é só. Obrigado pela companhia. Filho, não esquece de levar o casaco, hein? Tá bom, mãe. Te amo. A Pivida é medicina e odontologia inteligente para todo o Brasil. Com inovação, tecnologia e acolhimento para entregar a saúde que você merece. A Pivida. Saúde para valer. A Pivida. A Pivida. Obrigado.